Viva a ciência e a razão Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje, gente, vamos falar de mais dinossauros. Hoje, vamos falar sobre um dinossauro incrível descoberto, o Vespersaurus. Estudo publicado nesta quarta-feira, dia 26 do 6, no ano de 2019, na revista Sci-Fi Reports do Grupo Nature, apresenta uma nova espécie de dinossauro brasileiro que viveu no período Cretáceo cerca de 90 milhões de anos. No Brasil foi encontrado fóssil no município do Cruzeiro de Oeste. Foi estudado por parenteólogos de Universidade de São Paulo. Na USP, Estadual de Maringá, UEM, além de pesquisadores do Museu Argentino de Ciências Naturales e do Museu de Parenteologia do Cruzeiro Oeste, a nova espécie foi nomeada Vesper Saulus Paranaense. Vesper, do latim, significa oeste, entardecer, em referência ao nome da cidade onde foi descoberto o fóssil. E Paranaense faz homenagem ao estado do Paraná, já que é o primeiro dinossauro paraense descrito. Os fósseis da nova espécie de dinossauro pertencem a um grupo de dinossauros carnívoros, chamados de Noasaurine. Os Noasaurine são abelissauros diferentes, de pequeno porte, encontrados desde a Argentina até Madagascar. Madagascar, com possíveis registros da Índia. Estes terópodes viveram em uma época em que os continentes do sul ainda estavam unidos. Formando o Gondwana, e transitavam de um lado para o outro, cruzando o imenso deserto que existia entre o Brasil e a África. Restos de Noasaurines eram conhecidos para o Brasil. Veja, lindoso, Hethal, 2012. Brum, Hethal, 2016. Mas este é o material mais completo encontrado até o momento, e também o material mais completo de dinossauro terópode descrito para o Brasil até agora, com quase metade do esqueleto encontrado. O novo dinossauro possuía vértebras pneumáticas que conferiam leveza ao seu esqueleto, como aves viventes, um braço muito reduzido, com menos da metade do comprimento na perna. Porém, a sua característica anatômica mais peculiar era os pés. Seu peso era praticamente suportado por um único dedo central, sendo o animal funcionalmente monodátilo, como os cavalos. Os dedos que franqueavam o dígito central, por sua vez, possuíam grandes garras, de forma de lâmina, que deveriam servir para cortar e raspar carne. As rochas do noroeste paraense, às quais o Vespar Saulo foi preservado, formaram-se em ambientes desérticos, e que sugerem que o animal deveria ser adaptado a esse tipo de clima. Na década de 70, as rochas relacionadas ao palenteólogo Giuseppe Leonardi, descobriu uma ampla assembleia de pegadas fósseis, algumas feitas por um pequeno dinossauro bípede, carnívoro, aparentemente monodátilo. À época, não se conhecia nenhum animal com as quais as características a qual elas pudessem ser atribuídas. Muito tempo depois, o produtor parece ter sido encontrado. Quer dizer, descobriram a pegada do dinossauro, do Vespar Saulo Paranaense. Vespar Saulo Paranaense não é a primeira espécie cretácica a ser encontrada no noroeste do Paraná. No mesmo sítio fossilífero, em Cruzeiro do Oeste, foram descobertos também o lagarto Guirama, sul-americana. Inúmeros indivíduos de pterossauros, o Kayajara Dobruski, descoberta de mais uma espécie fóssil do Cruzeiro do Oeste, deve impulsionar a pesquisas paleontológicas da região. Tanos, o Dinossauro Brasileiro. O período Cretáceo, a idade é o Santoniano, há mais ou menos 85 milhões de anos. O local é o noroeste paulista, região de Ibirá, onde nasceu um predador, cujo nome inspira morte, grego Thanatos. Mas também o nome de uns grandes vilões da Marvel, que já deu um trabalho para a equipe de super-heróis, os Vingadores. Tanos Simonotoi foi um dinossauro carnívoro, terópode, do grupo dos Abelissauros, répteis de Abel, que viveu no fim da era dos dinossauros, em terras brasileiras. Tanos foi descoberto por uma equipe do Museu de Parenteologia, pelo professor Antônio Celso de Arruda Campos, na cidade de Monte Alto, parcialmente descrito em 2014 por parenteólogos da Argentina e do Brasil. No entanto, apenas em 2018, é que seus restos foram completamente descritos por parenteólogos da Unicamp, por Dr. Rafael Delcor e do Monte Alto, Dr. Fabiano Iori. Também presente para a descoberta descrição parcial em 2014. Esse dinossauro apresenta uma novidade em termos do Brasil, o próprio grupo em que faz parte. No que diz respeito à novidade brasileira, Tanos é a primeira espécie de dinossauro carnívoro descrita formalmente para o grupo Bauru, unidade geológica do período Cretáceo Superior. Essa unidade geológica abrange parte dos estados de São Paulo e de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e parte do Paraguai. Até o presente momento, eram conhecidas diversas espécies de dinossauros saurópodes, os pescoçudos dessa unidade geológica, como, por exemplo, o Austroposseidon e o Momaxacalissaurus, além de muitas espécies de crocodilos. No entanto, os restos de dinossauros e terópodes ainda eram muito escassos e não diagnosticáveis. Tanos, apesar de ser representado por poucos materiais, mudou de paradigna e hoje é a primeira espécie terópode oficial. Tanos também mudou a visão da morfologia transicional dos abelissauros, por possuir uma vértebra cervical do pescoço mais pneumática que os demais, ou seja, por buracos mais fundos. Além de possuir processo ventral de forma dequilha, reforçando a inserção musculativa da musculatura do pescoço, os abelissauros são dinossauros conhecidos também por possuir estruturas, chifres e tecido córneo na cabeça. Além de pescoços muito fortes, fazem com que os bichos pudessem dar cabeçadas em outros rivais e empresas. Essas cabeçadas não seriam como as dos bodes ou touros, mas sim, lembrando iguanas, marinhas e girafas. No caso, provavelmente, os abelissauros são os únicos dinossauros carnívoros que poderiam ter esse tipo de comportamento, justamente pela presença dessas estruturas, embora não se tenha encontrado material crâniano no Tanos. É bem provável que ele tivesse alguma ornamentação na cabeça, como seu famoso primo Carnotauro da Argentina. A classificação de Tanos é a mesma do Carnotauro e Scovenator, ambos da Argentina, como Piscinonemosauros, que eu falei ontem, que viveu também no Brasil, alguns milhões de anos depois da região do Mato Grosso. Portanto, juntamente com essa espécie, Tanos e Piscinomonemosauros são as únicas espécies de abelissauros descritas para o Brasil. É um outro fato curioso, é que Tanos, apesar de ser um gigante predador de 5.5 até 6.5 metros de comportamento, não foi a maior da região, mas sim um terópode dos grupos dos Mega Raptores, que poderia alcançar até 9 metros de comprimento. Dessa forma, dinossauros de Ibirá tinham que competir ou fugir de predadores maiores, talvez mais mortíferos, efetiva que novos trabalhos de campo com as equipes da Unicamp e do Monte Alto possam recuperar mais materiais de Tanos e que sabem encontrar novas espécies. Ainda há muito que se fazer outros materiais para serem encontrados. Parasaurolophus O Parasaurolophus é um dinossauro conhecido do Cretáceo, que tem uma estranha protuberância na cabeça e faz jus ao filme Jurassic Park. Dinossauro com cabeça em comum, descoberto há quase um século, tem seu mistério revelado. Foi descoberto no Novo México, no Ewa. 9 espécies do Parasaurolophus Cirtocristatus, ou Parasaurolophus, cuja crista, turbular, tem sido alvo de especulação desde 1923. Foram encontrados nos Ewa, os primeiros restos de um século de um Parasaurolophus que vivia na América do Norte, Ásia, entre 73 e 77 milhões de anos atrás, no portal Science Direct. O esqueleto pertencente à espécie de Parasaurolophus Cirtocristatus é originalmente encontrado no estado do Novo México, ostentado numa barra de passagem nasal, em forma de tubo, que veio por fim de desacordo na forma data da escritura de Cristatus. Por isso, o nome de Cirtocristatus, por fim de desacordo, em longa data sobre a estrutura crista, desde que o dinossauro foi descoberto pela primeira vez, em 1923, também no Novo México, nos últimos 100 anos, as ideias sobre o propósito da exagerada crista tubular variavam, desde esnóqueis a supercheiradores, explica David Evans, paleontologista no Museu Real da História Natural de Ontário, no Canadá. Mas depois de décadas de estudo, pensamos agora que essas crises funcionavam principalmente como ressonadores sonoros e atributos visuais usados para comunicar dentro de sua própria espécie. Joyce Sorte, curador de dinossauros do Museu da Natureza e Ciência de Denver, Colorado, A preservação deste crânio é espetacular, revelando finalmente em detalhes os ossos que compõem a crista deste incrível dinossauro, conhecido por quase todas as crianças obcecadas por dinossauros. Isso só reforça a importância de proteger nossa terra pública para descobertas científicas. Meu queixo caiu pela primeira vez, tenho estado esperando há quase 20 anos para haver espécime dessa qualidade, comentou Terry Gates, quarenteólogo da Universidade Estadual da Carolina do Norte, que estudou dinossauros durante quase duas décadas. Se você gosta dos nossos vídeos, deixa seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos. Estamos sempre juntos pela propagação de todo conhecimento. Um grande abraço a todos.